Vamo aí, vamo aí, vamo aí Pra lá? Pra cair seguro? Como um bando de covarde? Como um bando de bunda mortes Vamo cair aqui galera, vai dar bom O cabo B também tá ok Só pra consultar O que? O cabo A tá ok e o cabo B tá ok Ok O que? Foda é o cabo C galera Funk desde que ele foi no programa da Fátima Bernardes Melhor dia Vindo como Monark testador de games Aí mano Eu nunca vou esquecer do dia que o moleque me pegou e falou Caralho mano, sou muito seu fã Eu te assisto desde aquele vídeo que você foi buscar o Playstation 4 de bicicleta Playstation 4 Era o 4 ou era o 3? Era o 4 né Funk Era o 4 Falei ó, então você é fã mesmo hein Caiu um squad Nossa Cadê um cara né no caso Nossa, já tô equiparado aqui mano Equiparado? Só tive, tem uma atrar branca aqui em baixo Eu tô, eu teria saído É pra vocês que atiraram mano? Foi eu, já te perdi a munição com o César Quase Give it to me Já deixei ali na frente da escada Thank you, give it to me Esse é o cara mais difícil de acertar da história Onde é que ele tá Funk? Mas eu... Tá lá no topo do morro, atrás do diário lá Mas tipo... Ele tá com 20 de vida né Oi, eu tenho uma M16 verde aqui comigo Pra quem quiser Qualquer AR Eu tô de M16 verde Eu tô de M16 verde Eu tô atrás na garagem do Funk também É verde? Não Cadê a AR? Opa, olha os cara aqui, olha os cara aqui no porão Eles tão dentro do porão? Tão na casa do porão Não, não tão no porão Tá atrás Esse daqui tá aqui atrás Aquela verde lá tá onde Funk? Tá na casa que eu entrei mas eu não vi aonde Ó o cara vai aparecer ali por cima Tem uma verde aqui em cima também Tem um embaixo, tem um embaixo e um em cima Tem mais, tem mais, tem mais Tem no topo do morro lá né mano Aqueles caras que a gente quase matou Tá aqui no time? Tão atirando aqui, atirando aqui Tá aqui na casa não quer ver ninguém Tem cara chegando na moderna, na moderna Ó nas costas, nas costas, nas costas, nas costas, nas costas Nice Eu vou escorregar aqui Deitei, deitei um, o outro tá aqui Entra na casa aí Lugiaro, tem uns cara atrás e nós aqui nos 165 Deitei dois aqui, sem munição, preciso de ajuda Eu tô com outros caras aqui, tem cara no sul do Funk, deitei dois já Tem kit aqui embaixo Funk, no primeiro andar Funk, Funk Lugiaro, o cara é no sul de vocês, deitei, tem dois caídos lá mano Eles tão fechando os caras pra ir lá, vou ajudar pra Tiffy aqui Eu segurei aqui, eu segurei aqui, tá Trunks Tá Trunks, tô curando Tem mais? Na meio da rua, na meio da rua? Deitei dois, é bom, tem mais Vem aí, vem aí eu saindo Dá pra ter mais um cara em pé só Mano, eles meteram o pé Ah, ele reviveu os dois, sai né Caraca, eu odeio esse rampa mano Eu só tô vendo um só Morreu Tem um cara se arrastando perto de mim aqui Mas eu não sei o que aconteceu Mas tem mais cara mano Eu tô com uma aqui só, eu deitei dois Ó Eu só vi aquele cara ali, né Tem um cara se arrastando contigo aí, Batista? Tem, tô escutando ele se arrastando, mas não tô achando ele Vou ajudar Aqui ó Fechou? Ganada na gente, ganada na gente Trás de você, atrás de você, Batista do norte Trás do carro Trás do carro Caramela, só finalizar Caralho Funk, você deixou ele com 7 de vida Padrão né mano Aí jogou Patrão Alguém tem um sniper ali que quer trocar por uma thermal dourada? É... Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããão Eu troco, eu troco Eu tenho uma sniper, eu troco É bom, eu peguei ali, deixa eu pegar Sim Ô Drizzy, vem cá Drizzy, Drizzy, Drizzy Eu ia te pegar essa tática aqui Eu ia te dar uma Drizzy, Drizzy Eu ia te dar uma repetidora Eu vi Sim Pode ficar aí Carrega Tem que ficar feliz aí galera Aí Lut Que tipo Roda essa bagaça aí Roda essa bagaça aí Ih, tá tendo que ir embora em clã Opa Tiff, tu pegou a sniper do cara? Não Alguém tá de sniper Alguém tá de AWP? Ou de cara? Não, eu tô só de thermal Ninguém? Ninguém? Quer dizer que esse cara me matou com a repetidora, mano Aí tá vendo? Acertou na cabeça certinho, mano Pera aí, o Drizzy criticou Fale aí, mané, que buffaram a arma aí, ó Tá uma merda, continua uma merda, mano É verdade Uma bolinha de papel vula É, tipo, é todo troncho Tá ilustiado aquelas casas mais da... Todo troncho, tá só piorando Vamos olhando as fábricas Ah não, tem que bazar já, né? O gasto tá chegando mal Tira esse patife daí Tira esse patife daí Pessoal aí das lives, minha e do funk Não esquece de seguir as páginas, hein, pessoal Live todo dia E da minha? Ah, quase todo dia Ou pelo menos quase todo dia E do Drizzy também Só que ele não tá em live Então não adianta falar isso, pessoal Quase tem chance de acontecer todo dia Quase, quase tem chance Deixa ele ir 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 Já lutearam tudo aí Aqui em cima? Vou dar uma olhadinha rápida Que sempre tem umas coisas boas aqui Pessoal vai tomar gas aí Ó a cara da minha frente aqui comigo Ah, já lutearam mesmo Tô indo aí, Drizzy Drizzy, tá aberto, mano? Ai, caralho Já quase me acertaram Bota, um tiro, mano Morreu Tava mirando em mim esse safado Morreu? Caiu o Fredeno? Caiu o Fredeno Caiu o Fredeno Caiu o Smellon like shit Ó, tem duas Sniper e uma Desertiga Aceito Sim Sim Que aquele bagulho lá de... Você troca? É isso, pula É Você troca essa bicicleta Aro 49 mil Era Com pintura dourada Valendo 32 mil reais Por esse... Por esse chuchu? Cara, essa brincadeira Era muito cruel, né mano E eu torcia pros caras se fuderem Cara, eu não Eu ficava com muita... Eu ficava com muita... Porque eu pensava que... Mano, se eu fosse nesse bagulho Eu com certeza ia me fuder, velho Ia ser muito frustrante Aqui na minha frente, saindo de TT Descendo, saindo de TT Aqui na minha frente Embaixo de mim Tá naquela casinha ali, ó Na Casa do Sul Trocou 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 Nossa, no rio tem muito No rio tem muito cara Não vi, não vi mais Acho que ele era o último da Filinda Oh, Filinda Cuidado, eles tão com sniper, hein Eu vi Pega o do carrinho, ele tá muito miado Está muito miado, dois snipada, dois snipada Ai Derrubei o de baixo Ah, beleza Beleza Ô Drizni Faz uma pareidinha aqui na moral Só pra eu sobreviver Por favor Os caras vão atirar na minha rampa Ela tava atirando já Tá todo mundo aí naquela mesma construção ali Tá não, um fugiu, um fugiu pela direita que eu vi Tem, tem, tem Eu vou ficar de olho aqui atrás Eu vou explodir a estrutura dele A gente tem que passar em 1 minuto, tá? Até menos, na real Tu vai explodir a estrutura dele Pode Boa Deitei 1 Ah é, quer saber? Deitei outro Boa pro atir Nossa, nessa área é muito boa Na merda também, na merda, na merda Quebrei ali Morto Lindo Boa time, jogaram o fina, o fina, o fina, o fina, o fina Tem que correr, meus ousados Tem cara aqui Kit full aqui Accepto Eu troco essa cara aí por uma thermal dourada Sim Ah mano, eu não abastecei Aí Ludiaro Tem azulzinho aí, ó Tem aqui, ó Azulzinho ou não, né? Azulzão Kit full aqui, ó Opa Eu vou levar Cadê a cara? Deixa que eu leve esse kit full aí também Tem um thermal dourado aí Pegar essa Thompson Tem munição de Sniper? Nossa, não tem munição de nada Não Fiquei muito ocupado sendo revivido Algum de vocês tem ovo? Não Eu tenho dois Qual aí, meus policiais? Daí, segundo lugar Esse aí é rápido Rápido e rasga, hein? Tô com pouca munição O que que você precisa, Frank? Dei munição aí Assalte e Sniper Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vira aí Vamo no safe ali antes Ó, tem um bagulho que o Fortnite não copiou Que seria bom, né, mano? Quando você tomar azulzinho Tipo o picles Enquanto o picles tá fazendo efeito Aumentar a tua velocidade Mas que o jogo já é bem acelerado, né? É, tem mais um mapa pequeno E tem vários recursos já Pra ir mais rápido, então? É, Atriz Eu acho que foi uma ideia de merda mesmo Vai ver que é preciso não colocar, né? Manda aí, manda aí, Petito Pega aí, mano Sniper não tem, não Na assault dá pra quebrar uma galera Tem alguém tem Sniper? Eu tenho, eu tenho Não, tô com três balas do Sniper Tem só um pouquinho Aliás, inclusive Vou dividir pro Driz Chega aqui, Driz Aliás, exclusivo Você chegou a dropar o... Eu dropei pro Funkling Hã? Eu peguei? Míssel? Ah não, o míssel não Tá aqui, tá aqui comigo Nossa, essa mochila do Funk é toda bugada pra mim, mano Fica flicando É, pra mim também, ela tá flicando Toda troncha Toda troncha Toda troncha Algo contra? Fergonceto? Aqui é tudo pelo certo O Richardson perguntou Quem é Patife? Sou eu Richardson, o Patife Pergunta pra sua mãe Vocês acharam alguém? Mentira, não faz isso não Tadinho Vou até mutar aqui os meninos Veja bem-vindo a live Eu streamo aqui no Facebook todo dia Eu trabalho com games há cinco anos Então vai ser um prazer que você me siga pra saber quanto tem live Porque tem todo dia, tá bom? Não só você e todos os outros aí streamam muito bem-vindos Eu não tô conversando muito com o chat hoje porque eu tô com os meninos no VoIP Porque a gente tá jogando juntos e tal Mas... Todo dia tem... Ai, meu Deus do céu Peraí O astronauta Eu virei astronauta Eu virei astronauta Caralho, Patife Hoje eu tô cincado com a galera, mano Esse aqui é o astronauta Tem mais caralho Tem mais caralho Tem mais caralho em 195 Lá atrás da árvore grande Tá vindo, tá granadando Abaixo de você Fã aqui na esquerda Ai Ainda não achei Ai Caralho, subpo Cadê o cara? Tá me circulando aqui Tem um aqui Já se esperta que tem outro squad Tem outro squad chegando Morreu esse aqui Outro squad, outro squad 240 Eu tô muito miado, eu tô muito miado Ah, eu vou me curar antes Tem kit jogado por aí Tá ruxando, tá ruxando Tô ruxando, tá ruxando 240 SEO Tem um na merda Tem um tomou mais tem de dano Peraí que o Funk tá me curando Da... Da... Da árvore grandona Snipou Ó, vocês dois aqui Vocês dois aqui, ó Nossa, garoto Peraí, Funk O cara tá rilando O cara que eu acertei Aonde tá? Onde tá, Duiz? 240 Aqui não tá na frente Atrás dessa árvore grandona Aqui na frente Tô vinhando, tem dois Tem dois aqui Ah não Ah não O cara não morre Tem mais um Tem mais Quase corri mano Caralho mano Essa é oficialmente a minha Oooo me derrubou Minha partida bosta do dia Oooo me derrubou Oooo me derrubou Fiz porra nenhuma nessa partida Pai que pariu Em vez de matar o cara Ele quer me matar Não Eu tenho Nada? Eu tenho Usando vantagem aqui Duas vantagem Me derrubou Kit full Foi bom A reação do Luciano Valeu Já Paguei o kit full aqui mano Aonde? Aí mesmo Aí mesmo? Já que eu não to fazendo nada de útil Eu vou lá procurar os outros caras Daí eu volto pra avisar onde é que tão Não, o Funk não faz isso não mané Não, eu volto Scratch unido Vence unido E permanece unido Tratante O Funk falou isso pra mim da última vez No dia seguinte eu vi um vlog dele indo pro Canadá Achei os caras Achei os caras NE Já fizeram suas casinhas Eu já to circulando aqui pra Pentear Estão apóstolos Apóstolos? Já tá todo apóstolos mano Tá vendo os caras aí? Tô vendo Eles tão ruxando 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 Não me viram 2 malucos horrorosos Patife Não fala isso Aonde você te pegou Nunca pode desmerecer o teu oponente Não Os caras são muito bons Caralho Já foi os dois Tem esse cara aqui no jogo Give it to me Baby Give it to me Eu vou dropar uma famosa aqui Uma famosa inutia Oficialmente minha pior partida Eu perdi minha bombinha É a pior partida da minha vida Zero kills O Patife tá roubando todos meus kills Tô vendo o cara 2,5,5 2,5,5? Gosta gold? Tô vendo também Horroroso Horroroso Sabe nem descer a montanha Coitado Eu vou ruxar Foda-se Filho da puta em dia dos pais Tem dois squad vivos É Eu tô ruxando Foda-se Não fiz nada Vai Funk Vai Funk Ninguém rouba aquilo do Funk Deixa ele brilhar Vai Funk Deixa ele brilhar É a minha live Brilha Perdi o cara de vista Nice É o cara lá em cima? Tem tem Vai lá vai lá Não para Funk Tem um pouco de dano já Foda-se Tô ruxando o cara aqui na frente Tô dead Vambora Funk Tô contigo Boa Funk Funk Cut Olha o outro vindo Olha o outro vindo He's mine Boa Funk Acabou sim Tem mais um 120 Não é 150 120 eu uso o diário aí Nossa eu tô Mano eu tô até sem material velho Tão fugindo que eu tô Ali nas pedras? Não, nas pedras Não, eu tava naquela direção Eu atirei ali só pra ver se ela tava ali Alguém tem material aí mano? Eu tenho Eu tenho Eu tenho 999999999 Só isso? Também 999999927284 Anda aí pra nós Pega aí Alguém tem missile? Eu tenho 12 Eu tenho 2 Pega aqui Cadê os brotherhood mano? Nossa ele é malagado agora Um rollback Eles tão aqui mano Pelo SE Eu também tiro do SE Por essas pedras aí Essas pedras aí Essas predas? É só um squad hein mano Tô dando a volta nas predas hein Ah vou deixar um baú dourado Porque o choque não vai deixar eu abrir esse baú hein pessoal Opa Acharam? Não Mano Tô num bagulho fora do gado Eles tão aí Patiaf? Algum lugar? Tô metido aí Tô na beirola do choque aqui mano Já achei Achei os caras Achei os caras Achei os caras Achei os caras Cadê? Saiu pela frente da casa Ele pela direita Como que não pegou esse tiro? Ah lá 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 Fank tá tirando o mesmo cara que eu tô vendo aqui ou é outro? Acho que é outro hein Esse aí is dead hein É outro é outro O último tá aqui comigo Quer vir matar Fank? Quero Então vem Fank 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 Não mata Fank Vai vai Manda bala Manda bala Tá aqui tá preso aqui Vai 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 Tô indo aí mano Tá bem aqui Tá bem aqui Tá bem aqui Tá bem aqui Vai Fank Tô prendendo ele Fank pra você Vem Vem com o senhor nosso Eu tô indo Eu tô indo Vou dar uma machadada Tá aqui Tá aqui Tá colocando trap Ele tá colocando trap Tá aqui ó, tá aqui, tá aqui comigo! Ah! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Deu um time pra entrar em choque! Desculpa gente, não deu! Nossa! Ele ia me matar, velho! Ele ia me matar, ele ia me matar! Que sem graça, velho! Que sem graça, velho! Que sem graça, velho! Aí foi sem gração! Era só se fechar, ele ia me matar! Ah, ele mirou pra mim, velho! Tava mirando em mim! Aí a gente nunca vai aparecer no Sarnat da semana, velho! Foi instinto, né Pati? Foi, mano! Nossa, foi muito instinto!